Meia hora antes do casamento, tinha noiva se apressando para entrar no altar. Fora da igreja, esse casal apressadinho ainda encontrou tempo para treinar pela última vez como seria a entrada no tapete vermelho. Já está ensaiando como vai entrar na igreja daqui a pouco? Sim, sim. Grande dia, né? Realizando sonho. A gente quer que Deus abençoe. Pensa num pessoal que estava ansioso e quanto mais o tempo passava, o coração batia mais forte. Um momento mágico para a Ivanilda, de 50 anos, que conheceu o João Batista há 22, mas faltava um detalhe para celebrar a união entre os dois. Eu esperei isso há 50 anos, para esse sonho realizar. Então, para mim, é muito importante, uma alegria, né? A semana ficou comprida demais? Ficou ansioso demais. É o meu sonho, né? O meu sonho, assim, realmente casar e ser feliz para sempre, né? Que só Deus nos separe, né? A primeira celebração de casamentos da Igreja Universal de 2023 reuniu 400 casais em todo o estado. Mais de 150 somente no Templo da Avenida Goiás, em Goiânia. A gente já está há um certo tempo organizando, mas traz... a gente tem essa alegria muito grande de proporcionar essa felicidade para os casais que estão aqui, né? E ver a alegria no olhar deles, e isso é o que traz a nossa felicidade, né? Com tanta gente assim, que o Tão Berto estava um pouquinho preocupado. O pessoal já se preparava para entrar no altar, mas cadê a noiva? Perdi a noiva, cheguei mais agora, fui me trocar e estou só com um companheiro aqui. Calma, ela está se arrumando por aí e daqui a pouquinho aparece. O principal motivo dessa celebração coletiva é formalizar a união e receber a bênção no altar. Neuza e Custódio esperavam há 50 anos por esse dia. Eu nem pensava em casar, mas quando eu vi ela, eu pensei, ou é agora, ou talvez seja difícil eu encontrar outra igual a ela. Então eu tenho que optar por alguma coisa, ou eu continuo solteiro, ou essa é a minha esposa. Aí foi a minha decisão e graças a Deus eu acertei. Aí nós casamos e está até hoje. Hoje nós estamos com 50 anos de casado e um mês. Mesmo depois de tanto tempo, Neuza se recorda com detalhes de como a vida uniu os dois. Ele nem sabia que eu tinha fisgado ele. Ele ia passando na rua de casa, eu vi ele pelas costas, falei, mãe, vem cá, eu vou casar com aquele rapaz. E eu já estava noiva, aí minha mãe quase me bateu. Aí passado mais ou menos um mês, a mãe dele foi morar lá pertinho de casa. E nós ficoumos nos conhecendo e ele gostou de mim também. E nós casamos. Muitas pessoas têm aprendido com o passar do tempo a importância de buscar a bênção no altar. Algo que a gente vê que hoje em dia anda meio desprezado. As pessoas simplesmente hoje se juntam para ver se dá certo, se funciona. Se não der, separam aquilo que na verdade iniciou. E esses casais que hoje estão dizendo sim, muitos deles oficializando o relacionamento, eles entenderam essa importância, aprenderam o amor inteligente que a gente ensina na terapia do amor e resolveram fazer o casamento de uma forma oficial. De uma forma que é o correto, o casamento diante do altar, o casamento religioso, no cartório, como sempre é feito. E algo que muitos que casaram, por exemplo, no ano passado, falam para a gente hoje, né? Como de lá para cá o nosso casamento mudou, o nosso relacionamento mudou. Eles viram a importância que isso tem na vida de um casal. Chegou a hora de oficializar e celebrar essa união. Um a um, os casais foram entrando na Igreja Universal e emocionando quase 3 mil testemunhas desse momento único. Quita Humberto encontrou a Renata e estava mais aliviado no tapete vermelho. O Richard também estava emocionado. Ele conseguiu registrar o momento em que a sogra e o sogro seguiam pelo altar. Minha sogra, minha sogra e meu sogro de casado, nossa. Está bem na alegria de você registrando isso aí. É, daqui a uns dias já é meu casamento também. Mas antes da troca de alianças, o bispo Álvaro e a esposa pregaram a importância da religião, amor, confiança, sabedoria e lealdade entre os casais. E relataram experiências boas e ruins que viveram ao longo de 23 anos que estão juntos. Nós nos casamos no ano 2000 e, graças a Deus, superamos os desafios, passamos por muitas lutas e vencemos. São momentos que nós passamos e essa bênção do altar se estende não somente no sentido de orar, de estar diante no altar numa igreja, mas esse entendimento de ter Deus em tudo, ter a direção de Deus, sem a direção de Deus na nossa vida, no nosso casamento, não ia funcionar. Essa é a hora mais esperada por esses casais, a troca de alianças. E apesar de ser uma celebração coletiva, esse momento é único para cada casal que firmou esse compromisso aqui na igreja. E agora você deve estar se perguntando, se questionando, por que tanta demora para trocar as alianças aqui no altar. Tem muitas pessoas que não entendem a importância da bênção do altar, que é o primordial, é o que nos abençoa até hoje. Vamos completar 23 anos de casado e somos felizes, abençoados devido a essa bênção. Então, aqueles que casaram no civil entendam isso. A bênção do altar é aquela que vai solidificar o relacionamento, não pode ser deixada de lado. Em comum, essas pessoas, das mais diferentes idades, tiveram a oportunidade de ter a união reconhecida por testemunhas, amigos e familiares. Fizeram o compromisso de uma união abençoada por Deus, que vai trazer prosperidade e paz espiritual. Eu prometo te amar assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Pode colocar a aliança no dedo dela. E agora?